E nóis que bota essa energia, eles não tem capacidade Pilotando na mão vazia, curtou essa adrenalina, deixou a marca na cidade Passo voado com essa baby, meu nome ela nem sabe Prefere chamar de vida, gravando essa queimando o vídeo Ela sentar com green na mente, eu deixo a minha conta lá em cima Eu com a nova máquina, na marginal eu conduz e ela tampa a placa Parece até mágica, é mesmo a fita, ela gosta da vida prática Fica mais safada quando tá na onda E se eu passar com a nave zero, ele se morde, ele já disco 9-0 E nóis tá construindo império, eu me tranquei no quarto até ver que eu tava indo certo E a loura padrão CBF é que tá portando minha peça Essa beat caros é a fã de Prada Vem de London, quer ser minha Barbie Essa beat caros é a fã de Balmain Ela tá na onda, me pede fuck me Essa beat caros é a fã de Prada Vem de London, quer ser minha Barbie Hit caros é a fã de Balmain Tá na onda, me pede fuck E se eu passo no baile ela olha Não rende por teus cara, ela quer tá na minha cama E ela não quer um cara assim, prefere o que faz a nota Um cara que porta o foguete e tem contato de sobra Pela minha área eu acelero, eu corto o vento E quem pulou do barco se afundou com o tempo Não ligar pra isso, ela é uma mulher cara No fim da noite ela só quer tomar vara Eu com a nova máquina Na marginal eu conduz e ela tampa a placa Parece até mágica É mesmo a fita, ela gosta da vida prática Fica mais safada quando tá na onda E se eu passar com a nave zero Ele se morde, ele já diz com nove zero E nós tá construindo um império Eu me tranquei no quarto até ver que eu tava indo certo Calora padrão, CBF é quem tá portando minha peça Essa beat caro, se eu vim de Prada Vem de London, quer ser minha Barbie Essa beat caro, se eu vim de Balma Ela tá na onda, me pede fuck me Essa beat caro, se eu vim de Prada Vem de London, quer ser minha Barbie Beat caro, se eu vim de Balma Tá na onda, me pede fuck me